Hoje vou ensinar a vocês a fazer strudel de massa. Oi pessoal, eu sou a Mirab Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar a vocês a fazer strudel de massa. Strudel de massa, ele vem de origem austríaca e por isso as pessoas costumam também chamar de strudel de Viena. Em alemão antigo, strudel significa redemoinho e realmente o strudel, como a gente sabe, ele tem a massa bem fina e enrolada e dentro está a massa. Então, parece um pouco como redemoinho. A gente vai fazer a massa, depois deixa ela descansar. Enquanto a massa descansa, a gente faz o recheio e depois a gente monta o strudel. Então, aqui temos os ingredientes que são bem simples. Temos farinha, vinagre, sal e água. Todas as quantidades e a explicação, tudo está na descrição do vídeo. Podem olhar, imprimir e verificar, está tudo aí. O que é importante, a gente colocar exatamente a quantidade da água que está escrita na descrição. Para este meio quilo de farinha, que a gente vai fazer cinco strudel. Vamos colocar todos os ingredientes na batedeira e bater com o batedor de massa pesada para formar a massa tudo junto. A farinha, o sal, vinagre e a água. Vamos bater na velocidade média, tá bom? Dois, mais ou menos. A nossa massa está pronta. Normalmente a gente prefere massa macia, mas neste caso a massa é mais firme, tá? Ela não é tão grudenta, não é tão macia. Mas não tem problema, tá? Já vamos ver o que a gente faz com esta massa. Vou dividir ela em cinco e vamos formar cinco strudels. Só que a gente tem que deixar a massa para descansar dentro do óleo. Vou pesar ela para fazer todos os strudels igual. Temos setecentos e oitenta gramas. Então, cada pedaço vai ser de cento e cinquenta e seis gramas. A gente quer strudels do mesmo tamanho. Já cortei os pedaços, vou fazer umas bolinhas com a mão ou na mesa. Umas bolinhas bonitas. E vamos deixar elas descansar num recipiente com óleo vegetal. E cobrir. Então, podemos colocar a bolinha, virar ela um pouquinho. Para ela estar coberta também da parte de cima. O óleo pode chegar mais ou menos na metade da altura da bolinha. Tá? Assim. Agora, vamos cobrir. E a gente deixa descansar na temperatura ambiente. Não precisa pôr na geladeira. Podemos colocar o plástico um pouquinho. Assim. Apertar um pouquinho em cima das bolinhas. E esperar umas duas horas. Gente. Tenho aqui dez maçã gramas. É muito importante. Lavada. É muito importante cortar a maçã em cubos pequenos. Tem gente que rala a maçã. Mas fica melhor cortado em cubos pequenos. E cozinhar. Vamos cozinhar esta maçã. Se a gente usar ela crua, ela solta muito líquido dentro do strudel. E ele estoura. Não fica legal. E já dos meus testes, eu vi que sempre fica melhor cozinhar. E se sobrar líquido no cozimento, a gente tira esse líquido. Então, a gente descasca todas as maçãs. Eu calculo duas maçãs para cada strudel. Temos cinco. Então, temos dez maçãs. A gente descasca a maçã. Temos duas maçãs descascadas. Podemos tirar o miolo com este plástico ou cortar em quatro e tirar. Voltamos em pedacinhos pequenos. Podemos também cortar a maçã em quatro e tirar o miolo com a faca. E continuamos a cortar em pedaços pequenos. Agora, enquanto a gente corta a outra maçã, as outras maçãs, a gente guarda essa que está cortada em um recipiente com água e um pouquinho de limão para elas não escurecerem. Aqui temos as maçãs cortadas e está na hora de cozinhar elas. Então, tenho açúcar, manteiga ou um pouco de gordura vegetal e canela. A gente começa derretendo a manteiga ou a gordura. Enquanto a manteiga começa a derreter, a gente tira a maçã da água. Se vocês acham que o sabor da maçã ficou um pouco azedo por causa do limão, pode dar uma lavadinha na pia e tirar a água numa peneira. Mas eu provei, não achei que estava tão azedo, estava gostoso porque a gente colocou bem pouquinho de limão. Então, eu só vou tirar a maçã da água. Eu já coei, então vou colocar toda a maçã na panela. Eu começo com fogo médio e depois a gente baixa. Agora, vamos acrescentar o açúcar e a canela. Todas as quantidades estão na descrição do vídeo. Vamos mexer um pouco. Se vocês têm uma panela mais larga, melhor ainda, que é mais fácil de cozinhar. Vou deixar aqui cozinhar. De vez em quando vou mexer um pouco. Quando começa a borbulhar, a gente deixa o fogo mais baixo. E quando a gente vê que a maçã está já mais macia, cozida, a gente desliga. Gente, eu não costumo cobrir a panela, porque eu quero que todo o líquido saia, que evapora. Porque se sobrar líquido, o strudel depois estoura no forno. Aqui está a nossa maçã cozida. Como eu falei, eu deixei ferver no fogo mais médio para alto. E quando começou a borbulhar, eu baixei o fogo. Leva mais ou menos 20 minutos, meia hora e fica pronto. Então, se dá para ver que a maçã já não fica tão firme, ela fica mais transparente. Aí eu desligo e deixei esfriar uma meia hora. Muitas vezes sobra líquido. E esse líquido, vou mostrar na câmera. Esse líquido a gente não quer dentro do strudel, porque quando a gente assar no forno, a pressão dos líquidos pode fazer o strudel estourar. Então, se sobrar líquido, às vezes não sobra, depende da altura do fogo, depende da maçã. Enfim, se tiver líquido, a gente espera esfriar um pouco e tira o líquido com uma peneira. A gente vai deixar uns minutinhos para descer o líquido. E a gente divide o recheio em cinco partes iguais, um para cada strudel. Aqui está a nossa massa. Já descansou no óleo, umas duas horas. Eu recomendo fazer todos os strudels de uma vez e pronto, depois de esfriar, congelar. Mas se vocês quiserem deixar para outro dia uma parte da massa, dá para deixar até uns dois dias assim coberto com plástico na geladeira. Mais do que isso, ela já não fica muito boa a massa. Mas se a gente montar, assar e esfriar e congelar, ela conserva muito bem. E antes de consumir, é só esquentar um pouco no forno. Não é bom no microondas, porque a gente quer a massa crocantinha e no microondas o strudel fica mole. Então, vamos começar com o primeiro strudel. O óleo que sobra aqui no recipiente, podem depois utilizar, se quiserem colocar num tapereiro, na geladeira, e depois usar, porque na verdade ele só ficou com a massa e não é óleo usado de fritura. Vamos abrir a massa mais ou menos no comprimento de 70 centímetros e na largura de uns 30 centímetros. Porque a gente quer várias e várias camadas, então ela tem que estar bem compridinha e bem fininha. Mas fazemos com cuidado para não rasgar ela. Eu abri aqui a massa no comprimento de 70 centímetros, a largura de 30, 30 e pouquinho. E vamos colocar o recheio. Tem que tomar cuidado para não rasgar, se fica um buraquinho ou outro, não tem problema, porque a gente vai enrolar várias camadas, mas é melhor tentar manter a massa mais lisinha e completa possível. Vamos pôr farinha de rosca, nozes picadinhos e açúcar. De novo, as quantidades estão na descrição. Vamos tirar. Misturar as coisas aqui no vidrinho. E espalhar em cima da massa. Essa camada de nozes e açúcar e a farinha de rosca, ela dá mais crocância no nosso strudel. Pronto. Agora, vamos pôr a massa. Vamos lá. A gente põe na massa. Eu separei aqui um quinto do nosso recheio. Eu pesei e dividi em cinco. Na primeira parte, no primeiro terço da massa. Assim. Tipo um tubinho. Se precisar arrumar um pouco com a mão, podemos arrumar um pouquinho com a mão limpa. E agora, a gente enrola a massa devagar, não muito apertada, porque tem que dar um pouco de espaço para os líquidos que sobraram ferver dentro dos strudels. Então, vamos começar assim. Um pouco soltinho, não muito apertado. E a gente enrola e fecha um pouquinho para os lados. Enrola, fecha um pouquinho para os lados. Desse jeito. Assim. Para não derramar o recheio para fora. E aí, arrumar. Bonitinho. E colocar na forma. Aqui estão os nossos strudels prontos para entrar no forno. O forno pré-aquecido a 200 graus. Por mais ou menos meia hora. Temos que acompanhar e ver que o strudel ficou dourado. Então, vamos pincelar primeiro com o ovo. E colocá-lo no forno. E colocá-lo no forno. E colocá-lo no forno. Agora, está pronto o nosso strudel. Ele ficou meia hora no forno. Em 200 graus. E ficou bem douradinho. Para comer, tem que esperar um pouquinho esfriar. Não precisa comer ele frio. Mas não muito, muito quente. Porque a maçã está muito quente. Como vocês veem, aqui e aqui vazou um pouquinho. Não tem problema. Mas se a gente não tirasse o líquido, aí teria um vazamento bem maior. Então, sempre é melhor cuidar do líquido e não apertar muito na hora da gente enrolar a massa. Vamos pegar um strudel para a gente provar. Deixa eu pegar este aqui. A gente coloca em cima dele um pouco de açúcar de confeteiro. Vamos cortar. Olhem aqui as camadas da massa e dentro a maçã. Vamos provar. Um pouco até vazou para fora. Vamos lá. Gente, que coisa mais gostosa. Dá para sentir a crocância com os nozes e a farinha de rosca. Bem gostoso. Até aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E aperta no sininho para receber as notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Aproveita também para dar uma olhada no meu Instagram. Que eu posto muita coisa legal aí. Que eu vou ensinar também para vocês. Tchau. Até o próximo vídeo.